Olá, há mais de 10 anos o Brasil já domina a tecnologia para fazer clones de animais. Agora, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou o projeto que regulamenta a clonagem animal no país. O relator da matéria foi o senador Gilberto Geuner, nosso convidado para este programa Argumento. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Por que essa regulamentação? Hoje o país não tem qualquer controle sobre as clonagens que já acontecem há tanto tempo? O controle é da própria instituição que realiza esse serviço. E quem é essa instituição? Normalmente é universidades e também é Embrapa. Então, a verdade é o seguinte, que hoje poderia se estar lucrando com isso e dando clonagem, comercializando esses clones, porque tem animais superiores, são reprodutores e eles precisam ser colocados em disponibilidade para quem necessita, por exemplo, a perpetuação daquele animal, porque ele tem uma diferenciação zootécnica, são de alta performance. E eles representam melhor aquele bovino, aquele suíno, aquele caprino. A gente vê que hoje o mercado, por exemplo, de sêmen, de animais de alta performance, como o senhor disse, já movimenta um mercado gigantesco no país. São altamente lucrativas essas comercializações. A verdade é que eu, com a relatoria do projeto da senadora Cátia Abreu, eu me preocupei em tirar fora a clonagem de animais silvestres e ampliei colocando materiais genéticos, como você citou, sêmen e embriões. Porque esses dois materiais genéticos são de multiplicação já corrente no país e eles precisam ser identificados e reservados em sua propriedade. E com isso, agora, o Ministério da Agricultura, que é o órgão competente, vai poder registrar, vai poder acompanhar e vai poder dar uma segurança. Em relação tanto à comercialização de sêmen ou de material genético, quanto à de clonagem, vai o país passar a ter o direito de ter selos fiscalizadores, é isso? Não, não seria selo fiscalizador, seria acompanhar a identidade e a propriedade do fornecedor. O que nós precisamos é que seja registrado num banco de dados e que isso aí se torne público. E quem adquire esse material tem a procedência e tem a segurança da identidade desse material. Para não comprar gato por lebre, literalmente. Bem isso aí, isso aí. O senador, o senhor falou que o senhor tirou do projeto a parte de clonagem de animais silvestres. Por quê? Qual é a polêmica em torno dessa clonagem? Olha, eu vejo que isso aí seria até importante, mas isso aí poderia dar motivos de se perpetuar algumas espécies que, por capricho, poderiam estar sendo feitas e não por necessidade de conservar aquela espécie. Para isso, nós poderíamos ter, sim, para conservar as espécies que estão em extinção, por exemplo, fazer clonagens de alguns materiais para que eles se perpetuam. Agora, para não confundir ainda mais, a gente colocou só animais de exploração comercial. São animais domésticos, de uso comercial, e que poderão agora ser perpetuados por uma entidade que vai precisar se registrar. Se registrar na instituição, no Ministério da Agricultura, enfim, vai precisar ter um acompanhamento. Ou seja, clonagem só vai poder ser feita por algumas instituições. Instituição que tem que ter requisitos mínimos e ela vai precisar atender a esses registros, acompanhamento, a responsabilidade de fazer esse serviço, porque é algo muito responsável. A gente vê nos Estados Unidos, muito comum, até em outras partes do mundo, a clonagem do animal de estimação em casa, daquela pessoa que perdeu um gato, um cachorro ou viu perto da morte, decide cloná-lo para ter a sensação de que ainda tem aquele animal dentro de casa. Isso também vai passar a ser corrente no país? Vai poder ser feito e agora com a possibilidade de ser comercializado. Então, vai abrir um mercado muito grande. Isso é um mercado de milhões de dólares em outros países e o Brasil estava faltando oportunidade. Então, agora com a aprovação desse projeto, nós vemos que será dado, facultado, às instituições de pesquisa e também empresas privadas que se regularizarem perante o Ministério da Agricultura poderem realizar essas operações e também quem já procede com o fornecimento de sêmen e embriões vai poder também fazer o seu registro da propriedade deles e, com isso, viabilizar e dar uma segurança devido ao comprador, devido ao acompanhamento que será feito pelo órgão fiscalizador. Uma espécie de certificação de produto. Isso, isso aí. O senhor falou, a gente comentou aqui, o projeto já foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, mas precisa ainda ser discutido por outras comissões. Há um sentimento, senador, de aprovação coletiva? Vai passar ainda, possivelmente, pela Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Constituição e Justiça? É, e agora eu vejo que a próxima comissão será já em caráter determinativo. Então, já no início do próximo ano, isso aí poderá se tornar realidade no país. E o senhor está se despedindo aqui, deixando esse e outros projetos como legado da sua legislatura. É tudo que diz respeito à agricultura, ao meio ambiente, à infraestrutura, à logística, são de maior interesse da minha parte. E eu sou o sucessor do senador Jonas Pinheiro, aqui no Senado, como suplente dele. Então, de uma forma, o senhor deu continuidade à bandeira dele? À bandeira dele, do Estado do Mato Grosso, ele como veterinário e eu como agrônomo. Então, nós estamos continuando esse trabalho dele e culminando agora no fim do nosso mandato. O senhor, por exemplo, também é autor de um projeto que estabelece um incentivo fiscal ao empregador que quiser investir na construção de casa dos seus empregados. O senhor falou que o senhor tem essa bandeira muito voltada para o agronegócio, para a agricultura no país, mas, dessa vez, o senhor apresentou um projeto diferente aí. Por quê? Porque há uma carência muito grande da habitação no meio rural. Então, normalmente, o empregador que faz a casa, o empregado na própria propriedade. E o empregado fica sem a sua casa a hora que ele deixa aquele emprego. Nada mais justo do que nas vilas próximas às fazendas, se dê oportunidade para aquele empregado ter sua casa própria num local onde ele, vamos dizer, vai comprar o terreno e poder edificar lá uma habitação, uma casa, com o incentivo do próprio imposto de renda do empregador. Ou seja, para o empregador ficar mais estimulado a construir fora da propriedade dele do que dentro. Isso. E com isso, são habitações para empregados de baixa renda, com renda familiar até cinco salários mínimos. Veja que vai atingir uma gama muito grande. E vai propiciar que outros segmentos, industrial, comercial, serviços, consigam também idealizar isso aí para alguns funcionários. Você já contou aqui que o senhor criou isso pensando no campo. Pensando no meio rural. Vai valer também para a pessoa física, senador, pelo que eu entendi do projeto, até 2% de isenção do que se paga para o imposto de renda? E é sobre pessoa jurídica, são empresas de lucro real. Poderão deduzir até 2% do imposto real devido, imposto de renda devido. E pessoa física também, paga imposto de renda, vai poder ajudar o funcionário a... Então, deduzindo 2% do imposto de renda do empregador, ele colocará isso aí num projeto de habitação. E também, esse projeto pode ser individual ou coletivo. Então, pode ser num condomínio. Então, vejo que nós teremos aí uma grande oportunidade de aumentar a construção de casas, moradias populares, né? Viabilizando, assim, essa carência que existe e colocando, quem sabe, aquele empregado, aquele colaborador mais próximo do seu trabalho. E não nessas favelas que eu vejo que estão sendo feitas aí, ao redor das cidades, com uma área muito pequena, uma moradia muito acanhada. Aqui poderá ser feita uma moradia melhor e ele poderá, o empregador vai poder escolher, premiar alguns funcionários. E aquilo não vai se deduzir dentro do salário útil que ele está dando ao empregado. Vai ser um patrocínio, uma doação. Essa é a verdadeira motivo desse projeto. Senador, nós vamos acompanhar a discussão dessas matérias aqui no Congresso. A partir de fevereiro, começa aqui uma nova legislatura. Vou lhe pedir, então, para encerrar esse programa, dizendo sobre o que, na sua avaliação, deve ser ainda uma missão dessa próxima legislatura, já que o senhor está encerrando essa sua missão de três anos. Olha, são muitos projetos que existem no Senado de muita importância. E esse incentivo, a construção de casas para empregados, de modo geral, de todas as profissões, ele teve um parecer de um substitutivo, uma emenda substitutiva do senador Zambiase do Urugansul, que enriqueceu sobremaneira, definiu e é um projeto que eu vejo que nós precisamos aprovar urgentemente. E eu, de antemão, já estou em contato com os senadores que entrarão na próxima legislatura, para que deem apoio e eu vou continuar trabalhando indiretamente com os senadores, principalmente do Estado de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, que o Sérgio Zambiase também foi o primeiro relator, para que em mais duas comissões se aprove rapidamente isso aí. Porque é um trabalho, é um projeto que eu digo que ele terá aceitação de todos, porque ele vai direto ao encontro dos empregados de todo o país. Muito obrigada por essa conversa. O mandato termina, mas o trabalho não, né, como o senhor colocou aqui. Nós conversamos neste programa com o senador Gilberto Guilherme, falamos sobre projetos que ele relatou ou apresentou ao longo dos três anos em que assumiu a cadeira aqui no Senado. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Eu sou Angela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Para falar com a gente ou ver este programa mais uma vez, anote o interesse na internet. www.senado.gov.br.tv Ali na opção Argumento. Tchau, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto